Profissionais que reabilitam condenados por violência contra a mulher recebem treinamento. Versão digital do título de eleitor ganha cada vez mais adeptos no Brasil. Em Santa Catarina, número de mesários voluntários é recorde em 2022. E ainda, Biblioteca da Assembleia conta com quase 7.500 obras que podem ser consultadas gratuitamente. Essas são algumas das manchetes do TVA Notícias que começa agora. Boa noite. A Assembleia Legislativa cedia nesta semana a primeira edição do workshop para os profissionais das Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado de Santa Catarina. Esses profissionais trabalham na reabilitação de homens condenados por atos de violência contra mulheres. Em uma sala, psicólogos e assistentes sociais coordenam grupos de conversa e reflexão voltados para homens condenados por violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos encontros, que são realizados rotineiramente por 11 centrais de penas e medidas alternativas espalhadas por Santa Catarina, são abordados temas como masculinidade, autoconhecimento, relação de gênero, tipos de violência, comunicação não violenta e promoção da cidadania. O objetivo é desenvolver o controle emocional desses homens e buscar o fim do comportamento violento. Nós temos alguns índices destes grupos reflexivos em que somente 10% dos homens que participaram dos grupos voltaram a reincidir. Então, a importância deste trabalho é um trabalho sério, é um trabalho voltado à conscientização do homem de que essa violência não é banal, essa violência não pode acontecer. A delegada, Cláudia Regina, é a coordenadora do Observatório da Violência contra a Mulher de Santa Catarina. A entidade, em parceria com a Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e com o apoio da Federação Catarinense dos Municípios, promove nos dias 30 e 31 de agosto um workshop voltado aos profissionais das Centrais de Penas e Medidas Alternativas do Estado, que atuam como facilitadores dos grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. O público-alvo do workshop são psicólogos e assistentes sociais do Departamento de Polícia Penal que atuam nessas centrais de penas e medidas alternativas em grupos reflexivos para homens autores de violência que já foram condenados por lesão corporal dolosa, por injúria, por difamação, tendo como vítima a mulher em situação de violência doméstica. Então, uma das medidas, uma das penalidades, por assim dizer, é a participação nesses grupos reflexivos onde estes profissionais, psicólogos e assistentes sociais, trabalham a violência, a razão, a existência, para quê? Para evitar que estes homens que já cometeram esse tipo de violência voltem a cometer a violência, seja com aquela mesma mulher, seja com outras mulheres. Durante os dois dias do evento, serão realizadas várias palestras sobre a Lei Maria da Penha e sobre maneiras de combater a violência contra a mulher. A programação conta com profissionais renomados na área de psicologia, direito e assistente social e também os grupos do Departamento de Polícia Penal farão uma vivência, demonstrando também a dificuldade e os caminhos daqui para frente, para, sim, tentar de todas as formas abranger diminuir e combater a violência contra a mulher. Outro tema que tem sido alvo de iniciativas da Assembleia Legislativa é o direito dos animais. Em 2022, o Parlamento aprovou projetos de lei para dar mais segurança e proteção, em especial aos pets. Alguns deles já foram sancionados e estão em vigor. Duas leis de origem parlamentar sancionadas pelo governo do Estado já estão em vigor em Santa Catarina. São iniciativas que visam garantir os direitos e combater os maus-tratos animais. A Lei 18.360, que já está em vigor desde 5 de abril, prevê a proibição de tatuagens ou pírcens com finalidade estética em animais de qualquer espécie. As práticas, além de provocar dor, tatuagens e pírcens, expõem os animais a diversas complicações, como risco inerente aos procedimentos de sedação e anestesia, reações alérgicas à tinta e ao material utilizado nesses procedimentos, como explica o presidente regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina, Marcos Vinícius de Oliveira Neves. Proteger os animais de procedimentos que lhes causem sofrimentos de alguns tipos. Questões estéticas, como piercing e tatuagem, do ponto de vista do animal, é desnecessário. O animal não tem vaidade, ele não manifesta esse tipo de comportamento. Então, você apor alguma coisa que não é dele, na verdade, pode até trazer algum prejuízo do ponto de vista fisiológico e comportamental. Já a Lei 18.356 de 2022, altera o Código Estadual de Proteção aos Animais. A regulamentação prevê conduta vedada, amarrar ou confinar animais de qualquer espécie a menos de 5 metros de distância das margens das rodovias estaduais. O objetivo é garantir o bem-estar animal e evitar acidentes. Ela protege os animais de duas formas. Uma é em relação ao comportamento de medo. Animais muito próximos de rodovias com fluxo rápido podem trazer uma preocupação, um medo para os animais. E a outra é a segurança deles com algum acidente, alguma coisa que aconteça na rodovia. E também o risco desses animais se soltarem e irem em direção à rodovia e serem atropelados em cima da faixa de rolagem, de rolamento, proporcionando, lógico, prejuízo para o animal, mas também para os seres humanos. E veja depois do intervalo. Mais de 27 milhões de eleitores já emitiram o e-título, a versão digital do título de eleitor. A gente volta daqui a pouco. Mais de 27 milhões de eleitores já emitiram o e-título, a versão digital do título de eleitor que substitui o documento impresso e permite o acesso rápido a informações eleitorais. O aplicativo pode ser baixado em qualquer plataforma para uso em celular ou tablet. Lançado em dezembro de 2017, o aplicativo e-título veio para facilitar a vida do eleitorado brasileiro, mantendo os dados sempre seguros e disponíveis, diminuindo o risco de extravios e danos ao documento, além de contribuir para a diminuição da necessidade de deslocamentos até o cartório eleitoral. O aplicativo é um móvel permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na justiça eleitoral e apresenta dados como zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais. O app também permite ao cidadão justificar a ausência ao pleito no dia da eleição, caso esteja fora da sua zona eleitoral ou possa comprovar após o pleito a impossibilidade do exercício do voto. O acesso é fácil, basta baixar o aplicativo nas lojas dos sistemas iOS ou Android, cadastrar os dados necessários e usar. Mais de 25 milhões de brasileiros já aderiram à versão digital do título eleitoral. Pessoas que cadastraram a biometria na justiça eleitoral antes da pandemia e têm a fotografia exibida no app poderão utilizar o e-título como forma de identificação nas eleições gerais de 2022. E vale lembrar que no dia das eleições deste ano, 2 de outubro, quando ocorre o primeiro turno, a emissão do e-título estará suspensa, voltando somente a partir do dia 3. E para um eventual segundo turno, a regra é a mesma. A dica é deixar tudo planejado com certa antecedência. Ainda falando sobre eleições, a justiça eleitoral proibiu o uso de celular na cabine de votação. Por isso, o eleitor deverá entregar o aparelho ao mesário. A medida tem o objetivo de garantir o sigilo do voto. A decisão foi coletiva entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. A medida tem o objetivo de evitar fraudes, corrupção e coação. Após consulta de um partido político sobre a possibilidade de os mesários reterem os aparelhos e outros objetos eletrônicos, pois a proibição é expressa em lei, os membros da Corte Eleitoral decidiram modificar uma resolução recente do próprio TSE. A regra anterior permitia que o eleitor levasse o telefone celular desligado no bolso e sem manuseio. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou a preocupação e as razões para a proibição. Milícias exigindo que a pessoa vá com o seu lado e grave, nem tirar uma foto, grave todo o procedimento até o confirmar, para que mostre depois que votou naquele candidato determinado, indicado por determinada milícia. A questão da corrupção, o eleitor não está sendo coagido, mas se ofereceu uma vantagem e se pretende que ele comprove para receber a vantagem, comprove com aquele vídeo filmando a confirmação. E há um terceiro grande problema que são as fraudes, as tradicionais fraudes daquela pessoa que grava apertando errado um número para dizer que houve problema na urna eletrônica. A decisão foi por unanimidade dos ministros do TSE. O aparelho deverá ser deixado com o mesário da sessão. Caso alguém se negue a entregar o celular, o mesário poderá acionar o juiz responsável pela zona eleitoral, ou mesmo a polícia militar, para fazer cumprir a proibição. A ministra Carmen Lúcia falou sobre a importância de o tribunal realizar campanhas de esclarecimento sobre o novo procedimento. Não se imagine que porque hoje todo mundo, uma grande parte da população porta um celular, que a justiça eleitoral estaria interpretando a lei de forma rigorosa para evitar qualquer tipo de manifestação que fosse em benefício da justiça. A justiça eleitoral está dando cumprimento a uma lei que se formulou no Congresso Nacional em benefício e em resguardo do eleitor. Em Santa Catarina, a participação espontânea de cidadãos na recepção de votos e condução dos trabalhos nas sessões eleitorais já é uma tradição. Prova disso é que o número de voluntários para atuar como mesários cresceu em 2022. A justiça eleitoral precisa de 65 mil mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Há pouco mais de um mês do pleito, o número considerado ideal está próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ao todo, são 64 mil e 400 eleitores já aptos a atuar no dia da votação, em 2 de outubro. A chefe da sessão de eleitores do TRE detalha a importância do trabalho dos mesários. Uma eleição não é feita se não tiver realmente os mesários. Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também nessa grande transparência na fiscalização. O próprio mesário é o fiscal da sociedade também nesse processo eleitoral. O diretor-geral do TRE catarinense diz que a participação de voluntários na eleição é uma tradição. Isso em Santa Catarina é uma característica. Nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito e alguns já estão nessa atribuição há bastante tempo. Nessas eleições, houve um aumento significativo no número de mesários voluntários, passando de 50 para 67% do total. Eles exercem uma função muito importante. Garantem a lisura, a transparência e a segurança no processo de votação. O mesário é o braço da justiça eleitoral no país e garante o funcionamento da democracia. E existem até casos de tradição familiar. Nós temos até alguns irmãos, alguma família em Morro da Fumaça, que são em oito, que atuam sempre. Então, isso é uma característica de Santa Catarina. Facilita muito o processo, porque são pessoas que têm conhecimento e vontade de atuar. E a seguir, você vai saber mais sobre a Biblioteca da Assembleia Legislativa, que disponibiliza mais de 7.500 obras. Nós já voltamos. Nós voltamos com o TVA Notícias, falando sobre a importância do hábito da leitura. Os benefícios são enormes. Melhora o vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa, além de proporcionar conhecimento. E o que pouca gente sabe é que a Assembleia Legislativa tem um espaço destinado para os apaixonados pela leitura. São quase 7.500 obras que podem ser consultadas gratuitamente. Instalada na sede administrativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, A Biblioteca Marcelino Antônio Dutra conta atualmente com um acervo de mais de 7.400 itens, entre livros, diários oficiais e periódicos. São publicações feitas a partir de 1940, diárias como direito, legislação, administração, biografias, clássicos da literatura e história de Santa Catarina e do Brasil. O acervo aqui da Biblioteca da Assembleia Legislativa é bem variado. A gente encontra livros como Os Sertões, de Euclides da Cunha, e também obras sobre a Guerra do Contestado aqui em Santa Catarina. Altamirano é um dos funcionários da biblioteca, que é climatizada e fica aberta para o público de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 7 horas da noite. Os empréstimos são restritos a servidores do Parlamento, mas todo o acervo pode ser consultado e pesquisado no próprio local. A gente recebe estudantes de graduação, de pós-graduação, que realizam aqui suas pesquisas, bem como também as equipes de vários deputados que vêm aqui em busca desses dados primários, quando, por exemplo, é um diário oficial do Estado, ou um dado secundário, quando é qualquer outra literatura, com destaque também para o pessoal de direito. A gente tem uma biblioteca muito boa de legislação, então o pessoal acaba nos procurando para isso. Criada há mais de um século, em 1910, a biblioteca esteve presente nas várias sedes do Parlamento catarinense ao longo das últimas décadas. Em 2009, ganhou o nome atual, que faz homenagem ao professor, promotor público, poeta, jornalista e político, Marcelino Antônio Dutra, falecido em 1869. Desde a inauguração até os dias atuais, o espaço foi ampliado e modernizado. Atualmente, o acervo pode ser consultado via internet, no site do Parlamento, no link Biblioteca Virtual. Já presencialmente, uma equipe de servidores ajuda os usuários na busca de informações e atua na manutenção do local. Todos os livros são higienizados, eles estão em bom estado de conservação. A gente, nessa nova estrutura, a gente tem 120 metros quadrados, é uma estrutura acessível, temos uma área para pesquisa, então a gente consegue receber esse pessoal, tem uma equipe aqui que vai receber essa pessoa que vier para dar o suporte que for necessário para ela. E o hábito da leitura também ajuda a deixar um pouco de lado o celular, afinal, a dependência digital é um problema que cresce em todo o mundo e aqui em Santa Catarina não é diferente. Este assunto é o destaque do programa Em Discussão, que estreia hoje. Começamos pela TVA ou mais uma edição do programa Em Discussão. E o tema do nosso debate hoje é a dependência tecnológica, algo muito amplo, afinal, a tecnologia está sempre e cada vez mais inserida no nosso dia a dia. Nós temos como convidados hoje a pedagoga e psicopedagoga Márcia Fiates, o professor de Neurociências e Fisiologia Geral da Universidade Federal de Santa Catarina, Andrei Maier e a psiquiatra Deise Mendes Porto, que também é presidente da Associação Catarinense de Psiquiatria. Quais são as principais consequências que a gente já pode detectar nessa questão da dependência tecnológica? Em critérios muito parecidos com as outras dependências, com perda de controle do uso, com prejuízo nas relações sociais e nas outras áreas da vida. Quando a gente fala de dependência de tecnologia, a gente pode avaliar isso em duas óticas, né? O imediatismo, que é difícil se manter numa atividade por muito tempo. Na nossa família e meu marido, a gente conversa muito sobre o uso da tecnologia entre a gente e também com as crianças, né? Já fazem dois anos, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com redes sociais. Então eu passo a maior parte do meu dia aqui no meu celular, trabalhando, produzindo conteúdo, dependendo de internet e da tecnologia, né? Você pode assistir a esse programa, revê-lo no canal da Assembleia do YouTube, que você acessa por meio do endereço arroba Assembleia SC. Olha a gente usando a tecnologia a nosso favor. O programa em discussão vai ao ar daqui a pouco, às sete e meia da noite. E outro programa que estreia aqui na TVA é o Nossa Saúde, que aborda os cuidados que devemos ter com o corpo e a mente. A atração apresenta ações, estudos e tecnologias que apresentam melhoras no atendimento aos cidadãos. E a primeira edição é sobre os cuidados com a pele. Você tem o hábito de cuidar da pele? Ela é o nosso maior órgão, nos protege e permite que a gente sinta pelo tato. Cada clima exige uma rotina diferente. Mas e no frio do inverno catarinense? Quais as recomendações? No inverno a pele sofre bastante. Então, geralmente os banhos são mais quentes. O próprio frio, a gente tem muito ressecamento dessa pele. E o cuidado, como a gente estava conversando, que no verão fica mais exposta, as pessoas estão mais preocupadas. Então, o cuidado é mais intenso no verão. Mas no inverno a gente deveria ainda aumentar esses cuidados. O programa Nossa Saúde, que veicula na TVA a partir desta semana, fala dos principais cuidados com a pele e mostra os impactos ainda mais graves que a covid-19 pode provocar nos tecidos, alguns dos quais muitos desconhecem. A entrevista completa está disponível no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Todas as edições desses dois programas e de outros apresentados aqui pela TVA estão disponíveis nas redes sociais da Assembleia. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho